E aí gente, tudo bem? Bonjour para vocês, último bonjour aqui em Paris Vocês já devem estar até se perguntando assim Quero ver quando ela chega lá na Holanda Se ela vai falar bondinho holandês também Veremos Enfim, como eu falei no vlog anterior Hoje a gente sai de Paris com direção a Amsterdã Aí pra vocês saberem, nós vamos pra lá de carro Nós optamos por alugar um carro Pra fazer o resto da viagem Porque o nosso destino final Aliás, o lugar de onde a gente sai Pra voltar pro Brasil É Paris também Então a gente teve essa opção de alugar o carro Rodar pela Europa, por outros países E depois poder devolver o carro aqui Se você pegar o carro, alugar E devolver em outro país Fica carerna, então nem compensa Também existem outras formas Como o ir de trem Que é até um pouco mais barato Só que a gente queria essa flexibilidade do carro E também Daniel prefere dirigir Enfim Aí agora são 7h45 Às 8h a gente vai pegar o carro lá na alugadora Sixty Aí depois eu conto os detalhes mais do aluguel do carro pra vocês E aí vou aproveitar e mostrar um pouco da viagem Como viajar de Paris até Amsterdã E aproveito pra mostrar coisas como o preço de gasolina Como se abastece O que tem de parada na estrada Enfim, acho que vai ser bem interessante pra vocês E aí depois mostro o nosso check-in lá no hotel de Amsterdã E também alguns passeios que a gente vai fazer ainda hoje Então espero que vocês fiquem ligadinhos aqui no vlog E vamos lá! Tchau! 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 Gente, deixa eu mostrar um pouquinho aqui do carro que a gente alugou É um Audi A6 O que? Avante Um Audi A6 Avanti E assim, ele não é das categorias mais baratas É lógico, é um carro categoria premium Mas tipo, não é tão mais caro aqui, né? Lá no Brasil seria um negócio absurdo de se alugar E aqui não é tão mais caro e tem muitas vantagens, como por exemplo essa central multimídia, enfim, de tudo dele aqui, tem a parte de GPS já no carro, então você não precisa nem contratar GPS por fora. E tipo, é muito inteligente, tá vendo? A gente colocou pra ir lá pra Holanda, pro hotel que a gente vai, e aí ele vai mostrando o que que tem nos arredores, tá vendo? O próximo ponto de interesse e depois o seguinte, então você não precisa conhecer a estrada, né? Ele vai te mostrando, então por exemplo, você, ah, será que tá chegando em algum lugar pra eu parar pra comer? Aqui tem, né? A opção, ele também é super inteligente, faz um montão de coisas, tipo, o piloto automático dele se muda a velocidade máxima da via, ele automaticamente muda o piloto automático pra essa velocidade. É, ele tem um bilhão de sensores, então acho que é quase impossível você bater o carro, porque se você, por exemplo, solta o volante um pouco, ele entende que você talvez dormiu, ele põe o volante reto, se você muda de faixa sem dar certo, ele também entende que você dormiu, então ele volta o volante, ele tem sensor na frente, atrás, na lateral, na quina, enfim, todos os quintos dos infernos. Fora as opções de conforto, né? Que é a regulagem do banco, regula tudo, enfim, tem dois tetos solares, tem controle de temperatura pros dois lados, enfim, é uma nave espacial esse carro, depois eu vou fazer um vídeo pra vocês falando sobre os gastos da viagem, aí eu vou falar pra vocês também quanto que foi e tudo, porque agora eu também não lembro, tá, gente? É, mas falo pra vocês que não é tão mais caro do que um carro de categoria econômica, então se você gosta de carro, assim, também vai ver, é um bom investimento pra você experimentar um carro desse sim, que lá no Brasil é difícil, né? Não é qualquer um que tem cacife pra isso, nós pelo menos não temos, então estamos tendo essa experiência aqui na Europa. Gente, aí eu vou falar um pouquinho pra vocês, aproveitando que tá fresco na mente, sobre o pedágio. Aqui nas autoestradas da França tem pedágio, e aí funciona assim, pelo menos aqui no trecho onde a gente passou, tá, que vai de Paris a Bruxelas. Você vai passar, de repente, um posto de pedágio, e aí você vai retirar um cartãozinho, que é como se fosse um cartãozinho de estacionamento, essa imagem que tá aparecendo aí pra vocês, e aí você vai guardar esse cartãozinho. Dependendo da saída que você for pegar, você vai parar em algum outro posto de pedágio, assim, e aí você vai enfiar esse cartãozinho, ele vai calcular o pedágio que você vai ter que pagar, de acordo com a quilometragem que você percorreu. Então, sai mais ou menos, assim, um pouco menos, talvez uns 10 centos de euro por quilômetro, mais ou menos. E aí, quando você enfiar o cartão, aparece o preço que você tem que pagar, e aí você pode pagar em dinheiro ou cartão de crédito, mas você tem que ficar ligado que você tem que entrar na cancela, aonde é pra pagar com dinheiro, ou na cancela que receita o cartão de crédito. Tem as placas em cima, é bem fácil, e aí vai aparecer o valor, e tem um lugar pra você enfiar as notas e as moedas, e ele dá troco também. Então, não tem atendente, até tem um botão pra pedir informação, mas a gente tentou apertar, porque a gente não tava visualizando aonde colocar as notas, e não deu muito certo. Então, assim, tem que ser meio self-service mesmo, mas não é difícil, só fiquem preparados pra esse momento psicologicamente. Gente, nós paramos aqui na estrada, agora pra comer, num posto da Total, que tem essa estação aqui em Nazaré. Aí tem uma lojinha de conveniência, a gente vai almoçar, porque eu já sou meio de pouco. Eu peguei esse wrap grandão aqui, de salmão, com um suquinho de laranja, e deu R$6,25. Só aqui, tem um porém, se você for usar o banheiro aqui, aí você tem que pagar R$70,00 de euro. Mas aí você paga, ele imprima um tiquetezinho, que depois dá de desconto aqui na lanchonete. Então acabou, assim, no final dos contos sai a mesma coisa, mas assim, você não precisa pagar efetivamente pra usar o banheiro, porque você tem o voucher, eu não sei se em outros lugares também tem esse negócio de pagar pra ir ao banheiro. Enfim, fiquem ligados nisso. R$70,00 de euro. Gente, chegamos aqui em Amsterdã, no hotel que a gente vai ficar. O nome do hotel é Exo Hotels Blue Square, porque tem várias outras unidades. A unidade daqui é a unidade Blue Square. Ela não fica no centro de Amsterdã, fica em Amsterdã, mas na região um pouco mais afastada do centro, porque nós decidimos ficar aqui, porque é mais barato. E como a gente alugou o carro, a gente precisava de um hotel que tivesse estacionamento incluso, ou pelo menos num valor acessível que a gente pudesse pagar. Que aí a gente escolheu esse hotel aqui. Vou fazer um tour pelo quarto aqui pra vocês rapidinho. Essa é a porta de entrada, aí ele tem aquele negócio de você botar o cartão pra eletricidade funcionar. Entrando, tem aqui um lugar pra botar as malas, que é onde eu já fiz nossa baguncinha aqui. Um espelho. Aí tem uma cafeteira dessa de cápsulas da Nespresso, que pelo menos no caso da nossa diária é incluso. Você pode usar à vontade. Esse croissant aqui é meu, que eu trouxe. E aí tem aqui as cápsulas e açúcar, enfim, tem umas xícaras também. Aqui embaixo tem o cofre e o frigobar. Ali eu não vou abrir, mas é um armário, por causa das malas, mas é um armário normal. Tem cabides, enfim, gavetas. Aqui também tem um armáriozinho. Do lado de cá é a cama, no nosso quarto uma cama de casal, com mesinhas de cabeceira. Tem tomadas aqui também, no mesmo padrão lá da França, na verdade é um pouquinho diferente, mas parecido. Temos aqui duas janelas grandes, com a vista, deixa eu mostrar a vista para vocês. Aqui tem um rio que passa, um canal na verdade, né? E ali, gente, nessa avenida aqui da frente, é onde passa o tram. Então, rapidinho a gente consegue pegar transporte público. Duas poltronas com a mesinha, uma televisão, telefone, enfim, coisas de apoio. E ali nessa porta é o banheiro. Aí, entrando aqui no banheiro, temos uma pia com copos, tem lencinhos, champuzinho, condicionador, tem sabonete, mentira, sabonete, que eu já usei, toca de banho, um kitzinho com algodão e cotonete, a privada, toalhas, e aqui uma banheira, que também tem um chuveiro. E o legal é que o controle de temperatura parece que é meio automático, tá vendo? E tem um controle também da ducha, enfim, depois vou descobrir direito como é. Então, gente, esse aqui é o quarto do hotel Exo Hotel Blue Square. Agora a gente vai se ajeitar um pouquinho aqui e já vamos sair pra passear, já são 4 horas da tarde. Então, a gente chegou um pouco mais tarde do que eu tinha previsto, eu achei que a gente ia chegar umas 3 horas. Mas, enfim, já estamos acomodados, agora é terminar, na verdade, as acomodações e já ir passear. Gente, nós estamos aqui dentro do tranjar, aí eu vou falar pra vocês aqui sobre o transporte. Tem vários tipos de tickets também, como a gente comprou a Amsterdam City Card, ele tem passagens ilimitadas durante o tempo de validade do cartão. Só que aí a gente vai buscar o cartão lá na estação central de Amsterdam, por isso a gente teve que pegar o tran pra ir até lá. Aí a gente comprou um passe de 1 hora, também tem opção de passe de 24 horas e não sei se tem mais, enfim. Aí a gente comprou aqui no tran, não aceita dinheiro da gente, é só cartão. Então, você vai ter que morrer desse dinheiro aí, se você precisar usar. E aí é importante, aqui em Amsterdam, quando você entra no tran, você valida o cartão, e quando você sai, você tem que validar também, quando entra e quando sai, não pode esquecer. Ah, é nesse passe aqui de 1 hora, a gente pagou R$3,20. Ah, é nesse passe aqui de 1 hora, a gente pagou R$3,20. Gente, nós viemos aqui na estação central de Amsterdam, já trocamos o nosso voucher pro Amsterdam City Card, ali na lojinha ali atrás. Mas você pode comprar na hora também, é porque pra gente, pelo que eu vi na internet, estava conveniente o valor que eu achei no site Zipitatis, eu acho que é o nome, eu vou escrever aqui pra vocês. E aí a gente quer fazer um passeio de marco, só que a gente já perdeu o horário de 5 horas. Então a gente vai comer aqui primeiro, aqui na estação mesmo, que tem o Starbucks, e depois a gente vai lá pro passeio. Aqui, gente, só pra vocês terem uma noção dos preços do Starbucks aqui, eu pedi um chocolate quente, tamanho médio, né? E um muffin de blueberry, me deu R$8,25 os dois. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, gente, terminamos aqui o passeio de barco, foi mais ou menos uma hora. Eu achei, peraí, eu achei bem legal o passeio, vale a pena pra gente ter uma noção geral, assim, da cidade, a gente ver vários pontos importantes, né? E custa 17 euros o passeio se você não tiver o Amsterdam City Card. Então, aí vale a pena você botar nas suas contas aí, se vale a pena pra vocês ou não. Então, pra nós, como foi de graça com o cartão, foi ótimo. Agora a gente vai lá pra região do Red Light District, conhecer lá como é que é, e a gente vai jantar por lá também. Gente, nós chegamos aqui na região do Red Light District, que é onde tem aqui em Amsterdão, né? Aqui é na Holanda, a prostituição é liberada. E aqui é um centro, assim, aonde as pessoas vêm buscar esse tipo de coisa. Então tem muitos coffee shops, muitos lugares pra você sentar, fumar, aqui também a maconha é liberada. E as moças ficam oferecendo os serviços delas nas vitrines. E aqui não posso ficar filmando pra vocês, porque, né, é uma questão de privacidade das moças. Então só vou dar uma filmada, assim, mais geral, talvez algumas poucas cenas. Aí ali onde tem as portas com as luzes vermelhas, tá vendo? É onde elas oferecem os serviços delas, né, pra prostituição. E é por isso que se chama Red Light District. Gente, agora a gente tá aqui num barzinho, que na verdade é, tipo assim, a casa de uma cervejaria artesanal. E aí tem vários tipos de cervejas, aqui o foco é cervejas, mas também tem comidinhas também. O ambiente é muito legal, bem mais espaçoso, diferente dos restaurantes e lugares lá de Paris, né? Bem aconchegante também. Aí pedimos uma cerveja aqui. E vou mostrar o cardápio pra vocês daqui a pouco também, pra vocês terem uma ideia dos preços e tal. Aí o cardápio, ele só tem comidas. A lista de cervejas fica na parede, assim, ó, com os preços, pra você escolher ele pro mano. A lista de cervejas fica na parede, assim, ó, com os preços e tal. Bom, gente, estamos de volta aqui ao hotel. Agora já são quase 10 horas da noite, 9 e alguma coisa. E nós viemos descansar porque, né, hoje foi um dia cansativo, dia de viagem. E amanhã a gente tem bem mais coisas pra aproveitar aqui em Amsterdã. Então vou só finalizar o vlog pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar mais esse dia com a gente aqui na Europa. Se tiverem ficado com alguma dúvida sobre qualquer uma das coisas aqui do vlog, pode deixar aí nos comentários que eu ajudo vocês como eu puder. Mais uma vez, muito obrigada por acompanharem o canal, por assistirem o vídeo até o finalzinho. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí